Como vai, missionários? Tudo bem? Estamos iniciando mais um vlog aqui no nosso canal, esse canal de missões. A gente está aqui para tratar sobre temas importantes sobre o trabalho de missões. É um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? E o tema de hoje, nós vamos falar sobre chamado ou vocacional. Chamado ou vocacionado? Vocacionado ou chamado? Qual que é? Eis a questão. Gente, que negócio complicado é você falar com um religioso. Gente, religiosa é complicado. Eu fiz uns vídeos atrás falando sobre o chamado, né? Sobre o meu chamado. Você sabe se é chamado? Eu fiz aí uns vários vídeos falando sobre chamada. Não, pastor, não é chamado, é vocacionado. Aí se você escreve, eu vou lá, escrevo, esqueço e colocar sobre os vocacionados. Alguém fala, não, pastor, não é vocacionado não, porque vocacionado é isso. É chamado. Então, meu amigo, é o seguinte, é o tal que você não, você não consegue, você não consegue chegar a um acordo com nada. Mas, já que tem essa questão aqui, vocacionado ou chamado, eu vou nesse vlog aqui, porque, Eis, vocacionado ou chamado? Chamado ou vocacionado? Eis a questão. Eu vou dar a minha opinião sobre isso aqui, tá bom? Se você não gosta, você tem outra opinião, amém, tá? Olha, não tem problema nenhum. Meu negócio aqui é prático. O troço é começar a fazer logo, entendeu? A gente tem que ser prático na vida. Enquanto a gente briga por chamado e vocacionado, as almas estão se perdendo. A realidade é essa, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou andando, a gente vai conversar. Eu gosto de falar bastante andando no meio da rua. Então, a gente vai conversando. A gente vai conversando sobre essa questão de vocacionado, vocacionado, chamado, blá, 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 blá. Tá? Eu vou dar a minha opinião sobre isso aí. Vamos lá, vamos com a gente. Música Estamos aqui na região central já de Santa Cruz. Está filmando um pouco aqui a cidade para vocês. Vamos lá. Música Esse aqui é o Mercado Los Poços. Está vendo aqui, ó? Galeria. Esse aqui é onde eu estou apontando. E aqui era cheio de barraca. Dá para ver as lojas aí. Ficou bem agitado aqui, né? Deu outra cara aqui no Los Poços. Parece até outra cidade. Música Pouco de Deus! Estamos aqui! Uh! Olha, o meu dia já acabou. E eu não consigo fazer essas lojas. Vamos lá. Olha, eu mostrei a cidade para vocês. E falar no assunto, tocar no assunto que interessa hoje nada, né? Que louco. Mas, olha, foi corrido hoje, viu? Sinceramente, eu geralmente tenho tempo para gravar. Eu gravo aí no meio da rua. Mas hoje não deu não, viu? Mas eu não esqueci do nosso assunto, não. Hoje nós vamos falar, vamos... Nem que seja ali em casa. Chegando em casa eu vou falar, porque aqui eu já... Eu tive que fazer uma série de coisas e atrasei muito, né? Fui até cortar cabelo. Até cortar cabelo no cenário, corta. Mas vai para lá, vai para cá, corre para lá e foi morto. É assim mesmo. Santa Cruz é uma cidade muito grande, sabe? Eu saio depois do almoço, vou agir as coisas e vou para lá, vou para cá e... E acabo chegando sete e oito horas da noite aqui em casa. Claro, nada a comparar a São Paulo, né? São Paulo é... Paulo é São Paulo. Mas a verdade é que aqui é uma cidade grande, né? Que leva muito tempo da gente. É por isso que quando eu saio para o evangelismo, geralmente eu vou só num ponto. Vou e já volto. Você sabe por que eu estou com pressa de chegar em casa? É que eu estou com pão aqui, ó. O pessoal não comeu nada. Os comedores de pão ali de casa e eles já me ligaram. Cadê o pão? Eu falo que o pessoal é comedor de pão, né? Mas eu sou o primeiro comedor de pão. Missionário devorador de pão francês. É isso aí. Como diz meu tio Adalto, é a barriga crescendo e a gente não para de comer pão francês. Meu tio Adalto é uma benção, rapaz. Pessoal, ele mora em Corumbá, na fronteira. É o material quando chega para a gente ali na fronteira. É ele que recebe o material. Vocês nem sabem dessas coisas, né? Você só vê o PNL recebendo material aqui. Na realidade, esse projeto que a gente está à frente, eu posso dizer, é como se fosse um exército, né? Um exército que Deus tenha levantado. É um que trabalha na impressão, é outro que trabalha para enviar, é outro que trabalha recebendo, é outro que trabalha mandando. É a gente aqui apoiando os evangelistas, né? E os evangelistas que estão nas ruas. Então, assim, no final de tudo, milhares de vidas estão recebendo aí a palavra de Deus, né? Bom, vou chegar aqui, vou entregar o pão. Aí eu vou falar sobre o nosso assunto, que é sobre o chamado ou vocacionado. Oh, meu Deus. Você só vai pensar. É chamado ou vocacionado? É isso a questão. Vamos lá? Vamos chegar aqui. Deixa eu chegar aqui. Só um momento. Vamos lá. Gente, abençoado, já estamos aqui, já deixei minha mochila, deixei o pão para o pessoal comer. Pessoal, já estamos aqui, graças a Deus. Vamos falar sobre esse assunto, que como eu estava dizendo no começo do vídeo, é um problema. Essa questão da gente, o que é chamado, o que é vocacionado, cresce uma tempestade em cima de algo que não tem... Então, pra quê? Uma vez, quando eu falei sobre esse negócio de vocacionado, chamado, tal, 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 aí alguém pegou e me corrigiu. Não, irmão, não é chamado. Porque a pessoa que é vocacionada, ela tem uma vocação. A vocação é uma aptidão natural, enquanto que o chamado já é uma aptidão espiritual. Aí, tá bom, isso faz um bom tempo, né? Mais adiante, eu fui invertir as coisas, aí alguém falou. Não, aquela pessoa que ela tem um chamado, ela foi chamada por Deus, ela tem algo natural dela, que ela foi chamada para desenvolver aquilo. Enquanto que a vocação é quando Deus, de uma forma sobrenatural, trabalha na vida e nem uma salambança. Aí, outros, pra engrossar mais o caldo, falam assim. Não, 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 o chamado, o chamado de Deus é o ato de chamar. A vocação é o ato de Deus preparar. Então, e voltas pra lá, chamar, o chamado de Deus é quando Deus chama uma pessoa pra obra. O vocacionado é aquele que é a pessoa que é capacitada por Deus para desenvolver o trabalho que Deus está chamando. Até parece, eu fico até pensando nisso, né? Até parece que Deus vai chamar alguém pra fazer alguma coisa e um camarada não vai fazer nada. Imagina, vou dar um exemplo aqui, bem natural, né? Vamos dizer que vamos chamar uma pessoa pra fazer uma cirurgia. Se ele não tem capacidade nenhuma de fazer aquela cirurgia, tem que ser bom, tem que se chamar um cirurgião, uma pessoa que tem capacidade pra aquilo. Que Deus manda alguém, chama alguém pra desenvolver, é claro que Deus vai trabalhar com essa pessoa, hein? É, meu amado, é complicado. Tá, então não vamos entrar em briga aqui, não vamos entrar em confusão. Vou aqui brigar por ninguém por causa de bombeira, tá bom? Esse canal aqui é uma das coisas que a gente quer falar sobre missões de uma forma prática. Eu acho que você que acompanha o nosso canal é isso aí, tá? Então, o que eu posso falar de tudo isso é o seguinte. Deus é aquele que chama. Chamar, você entende o que é chamar, né? Você fala minha língua? Chamar, chamar, vem. Espanhol, llamar. Ai, que é llamar. Que língua eu vou falar? Então tá bom. Chamar é chamar. É Deus que chama. É Deus que fala, vem. É Deus que, pronto, tá? Vamos ser bem claros, bem direto. O chamado de Deus. E o Deus que chama é o Deus que vocaciona. É o Deus que trabalha com a pessoa, dando capacidade para ela fazer aquilo. Se ela é chamada por Deus, ela vai ser vocacionada por Deus. E o Deus que chama e o Deus que vocaciona é o Deus também que comissiona. É o Deus que envia para o lugar específico. Quando Deus chama, é Ele que chama. Quando Deus trabalha, prepara, é Ele que prepara. É Ele que dá a aptidão para a pessoa desenvolver aquele trabalho. E esse mesmo Deus, Ele também comissiona. Comissiona para onde? Para um lugar específico. Porque Deus não pode te mandar para o Peru e você dizer que Deus está te mandando para a Bolívia. Porque ou Deus te manda para a Bolívia, ou te manda para o Peru, ou te manda para o Peru, ou te manda para a França, ou te manda para a França, ou te manda para os Estados Unidos. Deus pode mandar você em dois lugares, para dois lugares. Esse aí é um chamado específico. Comissionar de Deus. Deus te chamou, te preparou para ir para a França, para a Espanha. Então, vamos falar aqui da Espanha. Deus te preparou para a Espanha, então Ele te chamou para fazer um trabalho na Espanha. Ele te capacita para fazer um trabalho na Espanha. Ele te direciona ao trabalho na Espanha. E outro ponto também que eu posso fechar aqui. Ele é o que sustenta para fazer. Porque não tem essa pessoa dizer, ah, eu estou aqui, eu recebi o chamado de Deus e eu não tenho dinheiro para cumprir o chamado de Deus. Não tem essa. Pode esquecer, tá? Porque o Deus que chama é o Deus que trabalha com a pessoa, Ele vocaciona. É o Deus que direciona ao lugar específico da vontade dEle. E Ele é o Deus que também supre a necessidade. Ele é Deus que mantém aquele trabalho. Tem um texto em Romanos, capítulo 1, versículo 6. E diz assim, chamados para serem de Cristo. Paulo fala sobre isso. Chamados para serem de Cristo. E a palavra usada aí é a palavra cletos. Uma pessoa que é chamada para serem de Cristo, é chamada por Cristo. Deus é aquele que chama. O Espírito Santo é aquele que toca, revela o próprio Cristo. Isso é muito interessante. E aquele que vem a Cristo, essa pessoa também é preparada em santidade, em crescimento, em preparação, dia após dia. Na presença do Senhor para serem de Cristo. Você tem uma preparação. O Senhor também te coloca em lugares específicos para o cumprimento da vontade de Deus. Para que você seja de Cristo em lugar específico. Então, Deus é aquele que te chama. Deus é aquele que te capacita. E Ele é aquele que te direciona ao lugar da vontade dEle. Eu espero estar sendo bastante claro no que eu estou dizendo aqui. Não leva mal. Ah, pastor, mas eu acredito que chamada, chamada e comissionada. Amém! O que eu estou falando para você é que a coisa acontece assim. A Bíblia diz o seguinte, ó. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É engraçado que a maioria para aí, né? Mas aí tem o restante. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem. Para aqueles que amam a Deus. E aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tá bom? Então, não vai pensando que todas as coisas contribuem para o bem. Para qualquer um. É todas as coisas contribuem para o bem. Aqueles que amam a Deus. Primeiro ponto. E se você ama a Deus, você está vivendo o propósito de Deus. Você tem o desejo, o amor, a vontade de viver o propósito de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqui usa de novo a parábola Kletos. Então, para que você possa viver o propósito de Deus, você é chamado de Deus. Deus, ele, desde quando você, ele tem trabalhado com você já há muito tempo. Para quê? Para um propósito específico. Deus tem um plano para você de forma específica. Um plano especial. E a gente tem que aprender a viver o propósito de Deus. Não adianta você querer viver a sua própria vida. Não adianta você querer viver a sua própria aptidão. Acreditar que suas próprias forças você vai fazer alguma coisa. Você não faz, amado. Você não faz. Não adianta você colocar na tua cabeça. Ah, mas pastor. Pastorear a igreja não é de Deus. Sim, mas quem sabe Deus não está colocando você para pastorear a igreja. Quem sabe Deus colocou a frente para você cuidar de criança, filho. Deus tem te chamado para isso. Tem te preparado para isso. Aí você coloca na cabeça. Não, mas eu tenho que pastorear a igreja. Pastorear a igreja porque o meu ministério quer, porque não sei o que quer, porque é isso e aquilo. E o propósito de Deus para a sua vida é você trabalhar com criança. O propósito de Deus para a sua vida é você trabalhar na área evangelística. O propósito de Deus na sua vida é você trabalhar com jovens. Aí você quer porque quer pastorear a igreja. E vice-versa. Tem gente que quer trabalhar na área evangelística e Deus chamou para fazer o trabalho pastoral. Tem gente que quer vir para o campo missionário e Deus tem uma igreja lá no Brasil para esses camaradas. Você tem que saber ouvir a voz de Deus. Não adianta ficar brigando aí na internet. Não, o chamado é isso. O propósito de vocacionar daquilo. Não, filho, você tem que aprender. Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Você tem que aprender a saber o que Deus quer para a sua vida. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Ele diz assim, ó. Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Interessante isso, né? Paulo chamado pela vontade de Deus. É pela vontade de Deus. Então, que você possa falar a mesma coisa. Mariazinha pela vontade de Deus, chamada para cuidar das crianças aqui na igreja. O Zé, não sei das quantas, pela vontade de Deus, chamado para fazer missões no sertão do Ceará. Fulano de tal pela vontade de Deus, chamado para abrir igreja no Peru. E assim vai por diante. Sabe? Sabe o que a gente tem vivido? A gente tem vivido na religiosidade. A gente tem esquecido que Deus é uma pessoa. E Deus te diz o que você deve fazer. Deus te diz se você tem que ser branco, se tem que ser preto, se tem que ser bolívia, se tem que ser peru. Se tem que ser isso, se tem que ser aquilo. A gente tem que ter essa vivência com o Senhor. Eu citei o texto de 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 1, né? Tem um outro versículo. No versículo 24, 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, vou ver se eu deixo aqui escrito. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Ele diz assim, A igreja de Coríntios é os chamados para seres santos. A igreja que está em Coríntios, os chamados, aí mais adiante diz, os chamados para seres santos. Querido, é isso aí, tá? É Deus que nos chama. É Deus que nos capacita. É Deus que nos comissiona. Sabe o que nós estamos vivendo hoje em dia? Eu tenho comentado isso com a minha esposa. Existe a filosofia deísta. O que é o deísmo? Eu vou finalizar o meu vídeo falando sobre isso aqui. O que é o deísmo? O deísmo é o seguinte, Deus, ele está lá no céu, ele é o criador, coisa e tal, coisa e tal, mas ele está lá no céu. E não há interferência com a gente. Aqui sou eu que tomo minhas decisões. Então, se o Peniel veio para a Bolívia, foi porque ele quis vir para a Bolívia. O deísmo prega isso. Se o Peniel consegue se manter na Bolívia, é porque o Peniel, ele é um cara muito esperto, que ele tem os mecanismos, as manhas de conseguir recursos e coisa e tal. É porque o Peniel faz vídeo. Eu estou com 12 anos aqui e faz dois anos que eu comecei a fazer vídeo. Eu acho que o resto dos anos eu comi capim, entendeu? Uma outra vez um missionário chegou para mim e falou assim, ah, Peniel, eu tenho que aprender blog, porque eu sei que é blog, porque antes eu trabalhava muito com blog. Ainda continuo, né? Escrevendo bastante blog, tá? E ele veio assim, e eu senti que, sabe? Eu senti que ele estava passando para mim, que ele queria tanto aprender a fazer um blog, abrir um blog e coisa e tal, como se o meu recurso viesse, porque eu tenho um blog. Meu Deus do céu, coitadinho desse irmão. Você está entendendo, amado? Isso aí é o deísmo. O deísmo é o quê? Deus, ele está lá no céu e ele não se interfere aqui. O deísmo não crê que Deus pode prover nada. O deísmo não crê que Deus te direciona nem para a esquerda e nem para a direita. O deísmo, Deus não opta nada. Toda decisão é tua, tudo depende de você, da tua força, da tua capacidade. Isso é o deísmo. Isso é pregado. Isso pegou muito tempo na Europa. E está vindo. Está vindo. Sorrateiramente está vindo para cá. Assim, sem a gente perceber, a gente vê isso nas pregações. Não, não, que Deus, peraí, você é bobo, você poderia estar num país melhor. Por que você está aí na Bolívia? Você tem outra oportunidade? É, é falado isso. Aí eu sempre falo para essas pessoas, amado, eu estou aqui na Bolívia porque Deus me colocou aqui. Entendeu? Eu sou servo, eu não tenho opção de nada. Eu não tenho, o servo tem que falar assim, assim, ó. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Será que é tão difícil a pessoa entender isso? Eu não vivo um deísmo. Eu vivo um teísmo. Existe o ateísmo. É aqueles que não creem em Deus. Não, Deus não existe, tá? É o ateísmo. Mas eu não vivo o ateísmo. É, eu creio que Deus existe. Mas se eu creio que Deus existe e que Deus não manda onde eu vou morar, que Deus não manda na minha vida, que Deus não manda se eu tenho que ir para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, se Deus não me diz para ficar, para ir, para ir, para voltar, para dar minha volta, coisa e tal, se Deus não manda na minha vida, isso é deísmo, filho. Eu estou vivendo aqui nessa terra. Então, o que eu quero concluir é isso. O ponto-chave não é se é chamado, se é vocacionado, ou se é vocacionado, ou se é chamado, se é isso, que é aquilo. O ponto-chave, filho, é você saber ouvir a voz de Deus. Não briga por bobeira, não. Vai viver a vida prática em Cristo Jesus. Vai aprender a ouvir a voz de Deus. Vai ser produtivo para o reino, ganhar as almas. Porque enquanto a gente briga, as almas estão indo para o inferno. Deu para entender? Essa é a realidade da coisa. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar trabalhando. Vamos continuar. Vamos continuar fazendo a obra do Senhor. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no nosso canal, no nosso vlog. E eu vou te esperar. Eu vou esperar você no próximo sábado. Todo sábado, estamos aqui com um vlog novo. Andando pela rua, mostrando um pouco a cidade e falando de missões. Amém? Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Amém? 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 Amém?